Música Quando olhei a terra tendo Com fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Ai, porque tamanha judiação Eu perguntei a Deus do céu Ai, porque tamanha judiação Que braseiro que fornelha Meio pé de plantação Por falta da água perdi meu gado Morreu de sede e meu alação Por falta da água perdi meu gado Morreu de sede e meu alação Música